Música Aí aprendi esse grito na batalha da Norte, certo? Vem gerar assim ó, ó, ó Faz a post! Olha o flash! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! Faz a post! Olha o flash! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! Faz a post! Com esforço! Olha a foto geral, sabe que tu pega na Canon do Colosso Mas ae, eu vou te batendo agora, ninguém conhece Eu to falando bosta, ou Eu vou mandar o meu ataque, mano Sabe que você vai mandar a resposta! Ei! Mano, olha o fogo tio! Ele é o Joezinho! Ei! Mano geral sabe que é a cópia do Leozinho! Ei! Mano geral sabe, mano agora eu não discuto! Você ta de preto! Sou família que fica de luta e você não luta! Aqui na disputa! O mic te executa! E por isso mano eu não vou ter dó de você! Porque você não é meu truta! Ae! Eu vi sua camisa mano da Gamer Over! Come Gamer Over pra você! Sai da minha frente moleque some! Vaiці! Vaiici! 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 Vem milô! Vem tirão! Vem tirão! Vem tirão! Isso é ganho de freestyle! Ei! Eu sou porque eu mando bem! ECK! Fala na alquim aqui é gang! Oh! Isso é ganho de freestyle! Ei! Eu sou porque eu mando bem! Ei! Fala na alquim aqui é gang! ECK! Fala na alquim aqui é gang! Ele fala de Overcome, que eu já ouvi o Jonga nesse ProCD O que é Overcome? É um videogame que eu não pude ter Sinceramente, olha só, ele quer falar de aparência nesse sapatinho Olha esse dengue separado, só trazer mais um chinelo que dá pra mais um golzinho Sinceramente, vou te zoar, enquanto eu faço freestyle aqui Esse cara tá querendo me zoar, falando que eu sou o Leozinho nesse free Mas olha o estilo dele de rimar, sinceramente, eu lidero Essa aqui é a versão do Orochi, só com o peito 2.0 Sinceramente, vou te bater, enquanto eu faço freestyle aqui Vou te batendo nessa levada, sabe mano, você é apaim aqui nesse free Ele quer falar de aparência, sinceramente, mano, a rima inteira Não é questão de aparência, que hoje o reflexo virou matéria Barulho pra batalha, rapaziada! Barulho pra batalha, rapaziada! Barulho pra batalha, galera! Barulho pra batalha, rapaziada! Ei, porque começou o round, eu quero muito mais respeito pras rimas de Mike! Joezinho! Boaulho chaga! Por favor rapaziada, terminou! Foi feita! Foi feita! Foi feita! Aqui lá assim ó Deixa eu lembrar Já lembrei ó Geral hein E quem quebrou o microfone Foi o Rafa Moreira Na batalha Na batalha Chama outro artista boy E pra cantar que não tem Ressão batalha Ressão batalha Paga o mic Ye 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 Esse cara falou que é disputa, ela luta Sinceramente é truta, eu tenho um dom Truta tá no mar, se fosse comparar você Não seria seu truta, seria puça em dom Vou passando nesse cara, pois ele é fraco É vicente, enquanto eu mando um versado Pesado, cê tá com bafo, então vai tomar o tridente Jaque, cê falou de truta Sinceramente mano, arranjou testa Na verdade eu to construindo freestyle, não é treta Na verdade é treta, só pra quem já jogou Aquele joguinho de Nintendo Enquanto eu faço freestyle que é muito louco Sabe que eu te quebro nesse argumento Já que eu falei de Nintendo, cê sabe Eu te bato mano, pois você é muito fraco Não é questão de Nintendo, não voto no passado Pois de Nintendo eu não sou contra 64 E ai mano, rapaziada Cadê a vibe, deixa cair não Deixa cair não, deixa cair não Deixa cair não, deixa cair não E ela falou pra cima Não deixa até ir Vai Isso é o que? O anão de Chavava, agora eu vou improvisar Tinha o que de Chavava, esse aqui nem sabe bolar Você é um leozinho, chega de falar de Ice Só que é da Deep Web, chega de falar de crack Mano, você não me ganha, e quando pega esse beat você só apanha Falou aqui do meu beiço, o verso vai além Seu cabelo parece a pantufa do Enderman E aí, eu falei, Crest mano, agora da Crest mano Sabe que o Mike nessa fita mano, agora ele vai rimando Ele vai rimando com microfone e acabando com a sua vida Olha o seu cabelo do leozinho, parece um pompom de líder de torcida Terceiro! 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 Eu não sei de nada, quem começa essa boneca? Parte e volta, dois versos, quatro vezes juntos e começa! O que é isso? Terceiro! 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 As ideias desse cara que é fraco fala que eu sou o anão nessa neg Esse anão bola maconha, isso aqui é cheirador, só branca de neg Sinceramente eu vou te bater, quando eu faço essa levada Cê sabe, cê pede, cê é fraco ou paco, você não entende, não é só improvisado Mano, você que atão rimando, mano sabe, agora é no improvisado É o anão, o leozinho te requisitou e você que ficou zangado Ei, mano, sabe, agora aqui não releve, esse é o anãozinho que bate punheta pra branca de neve Eu sou anão, eu sou pequeno, sinceramente você é um cuzão Só que hoje eu vou pisar em você, cê vai virar o João e o Pé de Feijão Sinceramente eu vou tá passando, sabe mano que é o estouro Esse boizinho se prepara que hoje vai sair sem o pato de ouro Paco de euro, eu vou rimando aqui no desespero Cê tá ligado que é paga de paz, só que agora eu rimo perante o clero Mano, mano, cê falou de paco de eiro, eu vou falar pra tu Você não tem paco de ouro, você só tem pau no seu cu Perante o clero, ele falou, sinceramente você é um cuzão Aqui cê não vai tacar fogo ninguém, sabe por quê? Porque a gente acabou com a requisição Com a defesa de investimento do antepaco, mano, você vai cair aos meus pés Enquanto eu faço o freestyle da hora, você vai perder perante ao CS Acabou com a requisição no improvisado Só que se falar bosta, cê vai ser requisitado Falou que eu sou pé de feijão, aqui na levada Eu peço feijão, cê é a linguiça da feijoada A feijoada era minha prima, o freestyle aqui não se compara Cê chegou pra feijão, ela jogou caldo na sua cara Pradador, qual é a sensação de tomar um caldo de mocoto? E aí Quanta nós Barulho para cima de Johnzinho Mike Mike, próxima fase E aí Chave de Juju Na Mercedes Eles me Invejam Mais um